Eu Vou Te Amar Eu Vou Te Amar Eu Me Declaro Pra Você Na Toa E Te Parir E Te Surpreendo Todo Dia Com As Flores Mais Bonitas Do Jardim Pra Ver Você Sorrir Eu Nasci Pra Te Fazer Feliz Meu Destino É Te Acompanhar Estou Com Você Em Todo Lugar Nada Vai Nos Separar E Você Veio Pra Me Completar Assim Como O Céu Poder É Do Mar És Tudo Pra Me Início Ao Fim Só Eu Sei O Quanto É Bom Te Amar Te Amar Te Amar Te Amar Te Amar Todo Dia Com As Flores Mais Bonitas Do Jardim Pra Ver Você Sorrir Eu Nasci Pra Te Fazer Feliz Meu Destino É Te Acompanhar Estou Com Você Em Todo Lugar E Nada Vai Nos Separar Você Veio Pra Me Completar Você Veio Pra Me Completar Você Veio Pra Me Completar Assim Como O Céu Poder É Do Mar És Tudo Pra Me Início Ao Fim Só Eu Sei O Quanto É Bom Eu Nasci Pra Te Fazer Feliz Meu Destino É Te Acompanhar Estou Com Você Em Todo Lugar E Nada Vai Nos Separar E Nada Vai Nos Separar Você Veio Pra Me Completar Assim Como O Céu Poder É Do Mar És Tudo Pra Me Início Ao Fim Só Eu Sei O Quanto É Bom Eu Nasci Pra Te Fazer Feliz Meu Destino É Te Acompanhar Estou Com Você Em Todo Lugar E Nada Vai Nos Separar E Nada Vai Nos Separar E Você Veio Pra Me Completar E Você Veio Pra Me Completar Assim Como O Céu Eu Completo Amar És Tudo Pra Me Do Início Ao Fim Só Eu Sei O Quanto É Bom Te Amar 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 Valeu Brasil Te Amar Te Amar Te Amar Te Amar Te Amar Te Amar Alô Galera Nós Somos Do Grupo Deixe Estar E Essa Apresentação Que A Gente Fez Aqui Cantando Nossas Músicas Autorais Vai Estar Disponível Em Todas As Plataformas Digitais Do Show Livre Deezer, Spotify, Youtube Vai Estar Tudo Lá Valeu Obrigado hein Acompanha e Deixe Estar Valeu Abraço O O O Quem É Essa Mulher Que Me Deixou Assim? Estou Sentindo Um Labo Estranho Aqui Dentro De Mim Não Sei Se É Fantasia Não Sei Se É Real Mas Estou Presa A Ela Não Sei Se Faz Bem Ou Mal Sorteio Com Problema Até Não Sei Que Fazer Ela Só Provoca Não Tem Como Dizer Que Não Quero Você Só Pra Me Querida 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 Você Virou Um Vício Sem Fim